Foi o amor que nos salvou Vivo sua força, foi o que me levantou Você me ergueu e mudou a minha sina Encontrei a Valentina, minha linda bailarina E nós percebemos que você batalha pelo amor Querido, não fique assim Chegou a ajuda, nós vamos até o fim Então decidimos te salvar do predador Sua ajuda chegou no ar, no rasante pra te resgatar A força do amor vai te tirar do chão Tá, mas será que vocês estão prestando atenção? A força do amor é um furacão Primeiro amor, depois a migração Entregue o amor que ele traduziu na canção O segredo é só voar, é só voar Usar as pegadas do amor, como direção Essa direção Vou me ajudar? Obrigado Pode relaxar essa cabecinha Eu prometo que nós vamos achar sua amiga Ai, vamos mesmo, minha colheireira linda Meu dançarino preferido Minha picotinha fofa Meu passarinho tem um gozo Ok, sem tanto grude e mais agilidade A força do amor vai te tirar do chão A força do amor é como um furacão Oh, yeah